Ajeitão de uma bagaça. Pronto, agora ficou fofo. Só bom. Só isso? Daquele corte que eu fiz na ponta aqui. Cargo! Carginal, hambúrguer aí, ó. O Dewey inspira um 15 games até o mesmo preço do Odissex e do Teodium. Não tem medo. Cara, vamos cair. Vai ter que cair em cima da montanha aqui. Caramba! Onde? 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 Lá em cima. Pra que cair ali? Bom, não é ver onde vai cair os balãozinhos, que não vai pular aí atrás deles. Ah, para, né? Eu vou ali. Não dá para passar forte, não? Hum? Não. Mas... Mas... É um cacete, hein? A série mais aguardada dela, né? A série do Bolsomin, cara. Na moral, essa é top. Bolsomin? É? Ah, que gol. As balãozinhos aqui, tio. Que balãozinhos aqui na boca. Enquanto esse idiotão vai atrás de loot em casa, eu vou ficar aqui, ó. É, tá vendo? É, tá vendo? Já achei Sniper já. É, cara. Esses loot só vem Sniper. Praticamente. Caiu um aqui do meu lado. Descari do Fruton, sei que onde caiu. Ali, ó. Olha, ué. Tem apelão. Doce pesada aqui. Deixa eu tomar um bagulhinho aqui Demora 5 anos pra tomar Opa Tem outra 12 pesada aqui Tô precisando de bala E tem uma... Uma alfa aqui E? Tô indo aí Qual que seria a alfa? É WP Um maior suquinho Aí depois vai soltar aquele drop normal lá, ou amarelinho Aí a hora que soltar ele aqui, pode vir Scar, Lendara, alguma coisa Vai na vanilha Mano, eu tô full ferro, cara A única coisa que eu não tenho aqui é... É... Tijolo É só C, né? É só C, né? Dois vezes mais material Lobo? Hmm... Lobo? Tá Dessa vez você tá gravando um som? Meu? Dessa vez você tá gravando um som meu? Tá Por quê? No outro vídeo teu No outro vídeo teu, você tá falando só o zinoco, teu amigo Não, o... Essa bosta aqui não grava o som da parte Do bagulho de voz que deu com o playstation Que é o playstation Não, o pior que tá pra gravado Não, o pior que tá pra gravar Ah mano, eu sou muito ruim, cara Ai, cara, não pega munição, quem diz? Rapaz, você é um moço O que? Você aperta os bagulhos pra construir, não constrói Poxa, como que eu fiz isso? Porque você é cagado Não, eu deixei uma parede de escada ali, sem querer Ah, treino, né, filho? Só pra treinar Caiu aqui de um lado, né? O que? O bagulho aí Cadê o bagulho? Não caiu aqui? O bagulho não é O drop não caiu aqui? Não sei Pera aí, já desceu o bagulho aí Se não ouviu não Que vontade de quebrar essa escada ali Deixa eu ver essa escada Tô atirando daqui Ah, é amigo, velho Eu tô atirando daqui No tomate Dá bom também Cadê? 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 Achei Eu tô atirando daqui Eu tô atirando daqui Eu tô atirando daqui Vira Onde? Vem aqui O cara cagou Saiu Cagão, sem resumo Nossa, quase que eu tomei um headshot O cara foi um headshot bonito E o tiozinho Na hora que eu te matou Eu tô atirando daqui De novo Eu tô atirando daqui Oi? Tiozinho Que eu te matou Agora que eu matou Ele no headshot O cara não Atira Vem depois Minha primeira morte No vídeo Não, não Primeira Segunda morte Caramba Fazer o que? Você vê que mentira O cara nem tava perdido Caramba Os cara não tá perdido Eu não tô com minigun É isso Sim Ai Martizão Fica aí Com uma vaca Óbvio Olha o아서 Não vai filmar nenhuma vez Temo daqui a pouco Aí Bem vaig Muito bom! o 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